A gente não tem nada de mais. Eu não sei o que é o dinheiro aqui. Você viu? Não. É muito divertido. É meu aluno aliado. Não sei se... Hoje, horas de que eu não fui comigo. Tinha que se acertar. Podemos começar? Está transmitindo já? Está transmitindo já e está gravando. Isso mesmo. Então, vamos lá. Bom, boa tarde. Agradeço a participação dos membros da CCP. A gente vai dar início, então. Opa, já percebi o que aconteceu. O pessoal está com muita pressa. Aquela já apagou, mas eu estou seguindo por aqui. Então, se perguntou. Eu estou fazendo uma mudança. Está já, obrigada. Está uma reunião de número 158, centésima e cinquagésima oitava. Vamos dar início. Agradeço a professora Simone, que veio no lugar da professora Perla Bom, então, o primeiro item são assuntos diversos. E o item 1.1.1 é sobre uma repescagem que teve do print com relação a todos os editais, né? Mas a gente só tinha inscrito mesmo no PDCE, que é a doutorada de sanduíche. Então, após algumas informações, né, que não estavam atopadas, nós conseguimos fazer aqui algumas mudanças interessantes, né? O Lucas passou para 12 meses, principalmente eram 6 meses. O Marcelo, ele tentou os 12 meses, nós aprovamos, mas ele não conseguiu a recomendação a tempo, ele permaneceu com 6 meses. E aí tivemos uma nova inscrição, que foi o João Lucas, conseguiu... 6 meses, Denise, está errado aqui. João Lucas, Anafrádio, são 6 meses, né? Por que está 12 aqui? 6 meses o João Lucas? Não, não, são 6 meses. Eles são 6 meses? Não, era o Marcelo ser 12. Isso, o Marcelo era para ser 12. Não conseguiu, mas o João Lucas sempre foi 6. O João Lucas sempre foi 6? Ah, tá. Citar o e-mail de aprovação final do 30, mas eu tenho esse e-mail. E lá dá para ver as datas certinhas. Eu vou corrigir. Com certeza são 6 meses. Tá. Enfim, era uma chamada para quem tivesse perdido o prazo por alguns dias, mas que estivesse com a documentação certa. O que eu tenho para dizer, é que tem alguns alunos ansiosos, né? Em saber se vão ter outras vagas. E as informações que nós temos é que sim, talvez no meio do ano eles lançem um novo edital, né? Uma repescagem para valer. Se nem foi no meio de uma repescagem, eles só ampliaram o prazo para receberem novas inscrições. Mas quem não tinha cofre, não estava bem. Então, na verdade, isso acho que já foi até a de referendo, né, Denise? Sim. Só para comunicar, então, a operação de prazo do Lucas, que vai ficar aí, talvez para sempre, né? Em Londres, não sei. Já está sempre, vai ficar 6 meses, vai ficar mais um ano. O Lucas gostou. Não sei não, viu? Fica aí, mandando mensagem. A gente tem saudade. Esses alunos não ganham. Não, não, gente, eu já... Já já disse bem, né? E o João Lucas conseguiu essa aprovação. Foi bom para o nosso programa. É o que eu soube. Obrigada, viu, cara? Só a gente conseguiu fazer operações dos outros. Nem chamava, fizeram para os alunos, né? Enfim, talvez não houvesse... Marina, eu posso entender que mudança que teve? Só para... Ok. Olha, a gente tinha feito uma chamada para seis meses e que tinha um prazo X para enviar a documentação. Nessa primeira chamada, dois alunos mandaram, que foram o Lucas e o Marcelo. Tudo certo, foi aprovado. E aí veio um aviso da organização do print, que eles iam dar mais, acho que uma semana de prazo para quem não tivesse sido classificado, não tivesse conseguido bolsa, ou se alguém quisesse passar de seis para doze. Então, assim, muito às pressas, né? Eu, com a Denise e as duas doidas, mandamos correndo a mensagem para os alunos. E só um tinha, o João Lucas. Inclusive, foi ele que tinha me perguntado se derrevescagem. E aí veio essa notícia. Então, na verdade, Simone, era uma oportunidade desses dois alunos que já tinham sido aprovados, o Lucas e o Marcelo, de dobrar o período no exterior, de seis para doze. Os dois tentaram, mas só o Lucas apresentou a documentação. E de novos alunos, nessa uma semana adicional só, fazerem a inscrição. E aí tinha um aluno que estava com a documentação completa. Por quê? Ele tinha conseguido a carta de aceite poucos dias depois do prazo, né? Então, por isso que ele estava com tudo pronto. Então, essa foi só a mudança. Foi um prazo adicional para o que me faz pensar. É que houve muito poucas inscrições, né? Por exemplo, um aluno, o Alvaro, que é da farmácia, ele faz doutorado. Eles tinham três vagas lá, mandaram uma. E não fizeram a inscrição, ele ficou muito bravo, porque ele estava com toda a documentação. Ele perguntava, falava, pode sim. E não fizeram? A chance, né? Não pode passar, né? Não sobrou recurso e faltou interessado. Isso é nem que... Não, eu acho que tenha faltado interessado. Eu acho que, como sempre, eles mandam os editais muito em cima. E aí não dá tempo de fazer o TOEFL, por exemplo. Então, uma aluna nossa aqui, ela conseguiu fazer o TOEFL, mas ela fez... Ela não conseguiu a nota. Não dava tempo dela fazer um novo. Então, sempre é um prazo muito apertadinho. A minha sugestão é, se o aluno quer fazer intercâmbio, ele já tem que fazer o TOEFL. Não tem que ficar esperando o chamado. Já faz, porque às vezes não atinge a pontuação. Tem que fazer de novo, né? Então, já tem que se preparar. Já tem que ter um contato no exterior para falar, olha, para a semana que vem você me faz a carga. Porque é assim que funciona. O que eu tenho para dizer é que sobraram bolsas e eles devem fazer, sim, uma refrescagem no meio de ano. Essas informações chegam para os alunos, sim. Para fazer o TOEFL com a procedência, para já deixar, quem tem interesse, deixar um contato com o orientador. Ou eles só recebem essa informação? Não, eles só recebem o edital. Agora, os alunos que têm interesse, eles conversam com a secretaria de voz, que dá essas instruções. Eles falam com a coordenação, que dá essas instruções. Ou com os próprios orientadores. Mas os alunos, eles, assim, oficialmente, eles recebem o edital, geralmente, um mês antes do caso. Aí, mal dá tempo de estudar para TOEFL, sabe? Sim. Então, realmente, tem que se preparar. Agora, a boa notícia é, deve ter uma nova chamada este ano. E o Lucas, na condição de representante dos alunos, como é que é o canal de vocês? Porque o Alexandre fez uma pergunta importante. Será que chega? Por exemplo, isso aí não é algo que a coordenação vai divulgar, isso que a Janaína falou. Mas vira aí um conhecimento. Sim, chega o edital, né? Chegou o pedido pelo canal e, geralmente, tem um grupo lá e o pessoal comenta. Ó, vai ter chamado. Abriu o edital. As comunidades são as principais, mas, por exemplo, essa orientação dela. Ela não vai fazer essa orientação, enfim, falar. Olha, está sendo... Os editais chegam muito em cima da hora. Não, mas fica aqui num conhecimento do grupo que os alunos que têm interesse, por exemplo, em 2024, devem se orientar pelo edital deste ano, porque o ano que vem não deve mudar muito, né? Então... Sim, até foi interessante, assim. Não, é um ponto importante. Eu até vou colocar isso... Vou falar até com a Adriana também e vou colocar no grupo para fazer essa questão desse incentivo, no sentido, assim, se preparem para a prova antes e já deixa o certificado pronto, porque na hora que abriu o edital tem realmente essa questão, né? É, esse é o problema, porque quando abre, aí a pessoa geralmente deixa para fazer a prova faltando 20 dias, e aí mesmo agora que tem o home edition, né, que tem... Dá para fazer no computador e chega na hora, sai a nota, e o certificado chega dois dias depois, né? Online, chega no e-mail. Mas mesmo assim fica muito corrido, fica em cima da hora. E aí quando a pessoa não consegue, não dá esses novos 14 dias para fazer outra prova em cima, porque não dá tempo. Mas realmente, é importante isso, eu vou colocar isso. É, então, o papel dos representantes de CENTE é, depois dessa reunião, tudo que for relevante, passar para os alunos. Essa reunião lá está gravada, quem quiser assistir, depois tem a ata aqui, não fica publicada, né? Mas sim, está tudo online. Agora, para ter mais, assim, mais celeridade, o ideal é terminar a reunião, olha, os principais pontos são esses. Quem ainda quiser fazer o doutorado sandwich, provavelmente haverá uma repescagem esse ano. Então, Lucas, se você faz esse aviso, vocês têm grupos, né, de WhatsApp, ou outros grupos, já pode dar essa informação. E tem gente que desanima, né? Essa repescagem... Essa repescagem, ela tem chance de ocorrer, então? Ela vai ocorrer. Vou ver se ela vai ocorrer aqui, o e-mail da representante do print. Print, vagas reminocentes. Eu vou ler o que a pessoa me disse, a Rosângela. Esse aqui é o resultado final. Aham. Rosângela Nunes. Vagas reminocentes. Aqui, olha. Então, ah, não, quem me respondeu foi o Fábio. Ele é o... Não sei qual que é o cargo, não está escrito aqui, mas é o responsável maior pelo print da USP. Ele respondeu, a previsão de lançamentos digitais com vagas reminocentes para o PDSE, para a terceira janela da Capes. Mas ele não me falou prazo. Aí, depois, ele começou a falar desse edital, né? Se os alunos foram... O que eu poderia aceitar nesse último edital? Então, assim, a terceira janela da Capes, se a gente vai olhar como foi no ano passado, foi por volta aí de junho, julho, não foi? Foi por aí. Então, por isso. Então, há previsão, né? Ele não falou há certeza, mas há uma previsão. Então, considerando as poucas vagas preenchidas, é muito provável, né? Certo. Vou só conferir, então. A terceira chamada, a segunda chamada era julho, setembro, e a terceira chamada depois, né? Eu vou conferir no edital. É depois. Bom, vocês podem só dizer, olha, quem tem interesse, faça o TOEFL, vai atrás, porque é provável que haja ainda vagas este ano. Mas você lembra, Lucas, como foi no ano passado, inclusive? O Lucas participou, né? Era um processo diferente, e quem acabou escolhendo foi o pessoal de São Paulo, e apesar do Lucas ter sido classificado aqui, acabou não recebendo a bolsa, né? Então, assim, talvez não seja exatamente o mesmo edital que foi lançado agora. Mas é mais uma chance. Certo. Certo, beleza. Beleza. Bem, então, está referendado. O item 1.1.2 é uma solicitação de cancelamento de matrícula, daquela monitoria 2, que os alunos de doutorado fazem na pós-graduação, porque a disciplina foi cancelada pela professora Cláudia, e aí ele ficou sem fazer a monitoria. Então, por isso, pediu o descanselamento fora do prazo, né? Professora, ele também solicita a matrícula de acompanhamento. Ele está pedindo o cancelamento dessa e solicitando também a matrícula de acompanhamento. Ela não era automática? Eu achei que ela fosse automática. Eu acho que não, porque como ele se matriculou nela, ele deixou de fazer a de acompanhamento, né? Ah, eu sei. Isso, exatamente. É, então, mas tem que se fazer junto, porque ele tem que estar matriculado em alguma coisa, né? Então, da minha parte, se está favorável, sou favorável? Alguma pergunta? A manifestação? Então, está aprovado. Agora, algumas inscrições em exame de qualificação. Uma para doutorado, uma para mestrado. Então, o primeiro exame é do José Roberto Sardelli Jr., orientado pela professora Pella, no doutorado. Eu não estou com a documentação aqui, mas eu vou tentar pegar aqui. Desculpa, professora, eu deixei lá no link. documentação eletrônica dele. Eu não baixei a balda, ela está aqui. Tá. Eu deixo ficar no computador, que não é no meu, né? Dá o outro, tipo, né? Vamos lá. Eu baixei aqui o PDF, que aí eu me libero para ver o gráfico. Só quero ver a banca e você está tudo certo aqui. Você pode projetar ali, então, que eu não vou enxergar. Tá. Gente. Vocês conseguem ver? Professor Cláudio? Eu não achei. Não. É que está em default lá. Na tela está certo. Tá. Acho que está o trabalho e viço, hein? Ah, está assim, está aqui os formulários. Abri a tese dele. Pronto. Ótimo. Então, a gente tem como participantes titulares. Ah, sim, é o pessoal lá da... Escola Naval. Da Escola Naval, né? A gente comprou a passagem. Isso. Eu não sei como fala, comandante? O que é CMG? Não sei como... É comandante. Doutor Cláudio Rodrigues, que vai vir para cá, a Escola de Inher, e o professor Alberto. Certo? Então, um comentário. Está aprovado. Agora, a segunda banca. O que é o professor Alberto? Inícios, cantar uma do Marcos Fava, aluno de mestrado. E vou abrir aqui a banca. Conseguiu abrir aí? Consegui. Mas aí eu não consigo. Não consigo. Eu vou achar. É porque tem umas coisas aqui. Ah, acho que eu não coloquei o que o André Gio mandou, né? Tem uma sigla. Sim, isso. Vai pelo número. Isso. É formulário. Por que você está com um pontinho, esse número? Começa o número deles. Pode abrir, então. Então, é o Leandro Bissoni, da GV. Isso. E a Luciana Almeida, da SPM. Muito bem. Então, essas bancas têm a participação dos membros externos. Não é o que seria exigido na qualificação, mas... Muito bem. Então, aprovado. Agora, alguns depósitos, né? Fazer defesas. Essas duas primeiras teses são de alunas minhas. Eu vou falar das duas. Aí eu me abstenho, né? Da avaliação. A primeira é a Karina pagando. E a gente teve que fazer, na verdade... Ah, é, bom. Na verdade, já foi feito o depósito, é só um referente. Esses dois itens. O 3.1 e o 2.2, porque elas pediram para fazer a banca até dia 19 de abril, para poder prestar concursos. E aí eu passei, então, as bancas, a de referência da CPG, para poder passar na CPG, né? E elas já passaram. Então, inclusive, elas vão defender semana que vem. As duas. Não é no mesmo tipo. Vai ser uma na quinta e uma na sexta. Mas elas vão fazer tudo junto. Até as defesas vão ser próximas. Até o tema é, de certa forma, relacionado que elas usaram a mesma ferramenta, né? De... Tá quase um atacado, hein, professora? Tá quase o quê? Um atacado. Ah, é, é bom assim. É, vem tudo junto. Bom, mas é bom, porque às vezes eu mando uma mensagem para um e falo assim, Karina, para você e para a Natália. Aí serve para as duas. O canal é mais fácil. E aí, as duas mandaram as apresentações. Eu vou fazer os mesmos comentários. Elas devem fazer tudo junto. Mas elas são gêmeas? São gêmeas idênticas. Ah, não. Elas não são só irmãs. Elas são gêmeas idênticas. Idênticas? Depois de uns anos, eu já sei quem é quem. Elas são minhas alunas desde a educação. Elas fizeram um ano. Eu sou professora... Eu estou no aula no Mãe. Tem dois alunas na turma que são gêmeas. Nossa! É o mesmo curso. E os nomes são praticamente... Começa com B. Um é grande e o outro é duro. Nossa! Eu sou professora. Eu sou professora. Eu sou professora. Eu sou professora de matemática. Pois é. Eu sou professora de matemática, né? Eu sou professora de matemática. Eu sou professora de matemática. Eu sou professora de matemática. Vou dar um pouco dele de matemática. Você pode mostrar aí a banca, né? Isso, eu estou na da Natália. De vermos aí, até que trocar um... Você está na da... Natália. Eu já mostrei a da Karina. Não, mas é como a Karina tem que falar um negócio. Tá, pera aí, só um minutinho. Aqui, eu queria que eu vou falar. Então, é isso. Da Karina. Só preciso informar que o professor Pedro, que é de Portugal, lá de Porto, que recebeu a Karina no Tecânio, ele não pôde participar da banca, então ele foi trocado. Mariana? A banca da Karina foi com a Virgínia, foi trocado pela Virgínia. Então, essa é a única alteração que a gente tem. E, na banca da Natália, ele também iria participar. Então, a alteração... Nós, então, trocamos, já foi aprovado pela CPG, trocamos o professor Pedro pela Luciana, a Luciana Brandão. Então, é só isso que eu precisava falar, e aí eu vou ter que me abster da votação aí do depósito. Se alguém tiver alguma pergunta. Se não, está aprovado o referendo com a minha abstenção, porque eu não aprovei as bancas que aprovam o olhar para a professora Pedro. Isso. Então, vamos para o 1.3.3, depósito de tese. Ah, essa eu quero ver, então, como é que ficou, porque também, quando eles depositaram, havia uma incorreção lá na banca, e eu pedi para arrumarem, né, do aluno Carlos Pá, orientado pelo professor Jorge. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Eu estou achando isso aqui. Bom, artigo, artigo, relatório. Ah, é aquilo que eu falei, que eu não consegui abrir, porque está no Zip. Peraí, só um minutinho. É, também não estou conseguindo abrir. Eu queria ficha de um formulário de depósito, mas se eu consigo abrir aqui. Eu não conseguia abrir em casa, não consigo abrir aqui. Não consigo, Denise. Peraí, eu vou abrir no meu e-mail. É, a gente olha isso, então. Peraí. Porque eu não sei o que aconteceu, eu estou andando em um Zip Cloud, sei lá. É, ele estava dando problema mesmo. Um minutinho que eu já abro. Tem, eu não sei, mas eu não estou andando em um Zip. A Denise é muito complexa. Não, é falta de prática mesmo. Zip Cloud, não sei o quê. Ele que mandou. Eu não consegui abrir e pedir para ele mandar os outros. Peraí. Vou pegar uma linha. Tá. Eu vou ter que chegar perto da tela. Aqui eu tenho que fazer o download. Ah, não. Ah, abri aqui. Peraí que eu vou abrir. Aí, agora foi. Um minutinho. O Alexandre conseguiu. O Alexandre conseguiu? Tem que fazer o download. O Carlos, ele está no regulamento antigo. Isso é importante vocês observarem aí os orientadores, viu? Sim, o Alexandre, quem mais estiver escutando, ninguém mais entende. Tem uma mudança muito importante do regulamento antigo para o novo, com relação a bancas. No novo regulamento, mais recente, a banca de doutorado só tem três membros, mais o orientador. Ele está no regulamento que são cinco membros, mais o orientador. Então, é complexo para achar uma data comum a todos. A banca é a consistência. Enfim, então, teria sido importante para essa mudança. Agora... No novo regulamento para doutorado, o Carlos, o Carlos, o Carlos, o Carlos, São cinco membros, mais o orientador. O orientador não tem direito a voto. E aí, nesses cinco membros, a maioria tem que ser externo. Então, era isso que não estava sendo cumprido aqui. A Luciana Cesarino, ela não é externa. E é isso que eu acho que deu uma confusão. Ele colocou o PIB, que é a Universidade de Veneza, mas ela é o Pipe Galo. Então, eles fizeram algumas trocas e todos os restantes são externos ao Pipe Galo, né? Então, olha, Paula, Fiorini, da Unesp, a cabida da Fé São Paulo. Pode ter um membro externo ao Pipe Galo, mas os demais tem que ser externos ao Pipe Galo. E aí, agora, está cumprido, né? O da Unesp, o Eduardo... O Eduardo dispersa... Ah, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espera aí que ele tinha trocado. Só que é sendo estudado. Genaína, esse novo regulamento de três membros no doutorado, é a partir de... Porque tem o quê? 322 regulamentos, né, vigentes. É o último que está aí. Tem a gente que fez até uma alteração do último regulamento, uma pequena correção do texto, e aí fez uma chamada para quem quisesse aproveitar, porque ele tinha o outro. Como um outro regulamento. Então, o último que está aí, acho que é 2021. Denise, tem que confirmar essa banca. Então, porque a Érica, inclusive, me confirmou que essa estava correta, essa banca aí. Tem como pedir para alguém da voz? Seu caso. Você quer que eu chamo agora? É, tá. A gente já resolveu. Vocês me falaram que isso aqui está certo, mas eu entendo que tinha que ter mais um estereo. A gente teria que passar para a Brilhama, e aqui de Paulo, óbvio. Eu acho que eles fizeram isso, mas não entregaram um novo formulário. Tenho a impressão que foi isso que aconteceu. Como eu fiz com a Marina, com a Natal, a gente só subiu um cliente. Tinha que ter comunicado à CCP a mudança, porque do jeito que está aqui, eu vou... Está errado. Mas, por outro lado, tem dois externos como suplente, né? Então, isso também inverte, aí. O que aconteceu, eles devem ter comunicado para vocês, mas não comunicaram. O que vocês foram lá nos depósitos? O que a gente tem? Olha só. De uma banda de defesa desautorada. A Luciana não é externa, né? Ela é dependa. E eu tinha avisado a Érica e a Denise, né? Eu falei assim, ó, não vou acertar o depósito. Isso, ela falou. E aí, me informaram que eles tinham ajustado. Só que o documento que hoje está aqui na CCP é esse, ó. A Luciana é muito legal. A Paula dizem que ela é o mestre, mas esses outros três são outros. Tinha que ter mais um que falar na nossa. O Carlos Pardo. O Jorge. Ó, o e-mail que a Érica me mandou, ó, foi esse aqui. Foi o que você quiser localizar lá, ó. Dia 22 de... Ela até colocou. Tá atualizado. Sim, sim. E é esse que ela está projetando, né? Tá vendo? É o mesmo, ó. É a Cesarino, a Torine e os três que são músicos. Eles são o único que eu me lembro. Eu vou pegar. Tá. Isso. Ele é do Jorge. Tá bom. Então, a gente vai vendo outra coisa aqui. E já voltamos no ponto 3.3. Tá. O 1.4 é uma alteração solicitada pela professora Adriana de dia de administração de uma disciplina no segundo trimestre. Mas o problema é que no começo do ano a gente já faz a matrícula do primeiro e do segundo para os entrantes, né? Então, já havia alguns alunos matriculados nessa disciplina. Então, quando isso acontece, para fazer qualquer alteração de horário, dia, ministrante ou língua, que ela queria também passar para a igreja, teve a concordância de todos os inscritos. e ela fez a comunicação com os alunos, mas ela só comunicou a mudança do dia, acho que de quinta para sexta, né? Isso. Porque ela tem reuniões em São Paulo. Todos os alunos concordaram com a mudança, mas não foi falado sobre a língua. Sobre a língua, não. Ela só falou do horário. registrada em português, né? Está bem? Um esclarecimento? Então, está aprovado. Ai, gente, bom. Com relação agora à inclusão aí de uma co-orientadora, né? Vou ter que abrir aqui o título. Deixa eu ver quando avalia. Deixa eu ver aqui. Tá. Tá no credenciamento de co-orientador. 1.5.1. Eu já abri para ele. Tá ótimo. Então, a Bárbara, que é a nossa aluna de motorado, ela está fazendo um intercâmbio lá na Espanha. E aí, ela solicitou que a professora orientadora dela de lá, que a professora Mercê, Mercê, não sei como ele fala, ela, para ela ser a co-orientadora. E aí, a Erika, né? Nos orientou que, quando é o supervisor de sanduíche, não precisa cumprir os requisitos do nosso credenciamento de co-orientador. Porque os nossos requisitos para co-orientador são os mesmos para orientador. Então, ia ter que ter projeto de pesquisa, financiar, né? Enfim, ela talvez até tenha, por isso que eu vou abrir aqui a avaliação do professor Evandro, mas ela não precisaria ter. Então, tem a justificativa aqui que ela apresenta, já está orientando o aluno do exterior. Colocou aqui uma lista das publicações. Então, aqui nesse quesito, ela já cumpriria também, né? E aí, olha só, o item 4. Se está, pelo menos, uma orientação concluída de mestrado ou doutorado. Aí, o que você colocou? Não se aplica porque é orientador estrangeiro. Então, aí, colocou até o artigo. Por isso que a gente pode credenciar, só que ela vai entrar, viu, Denise? Como... Não como permanente, mas como colaboradora, né? E é para isso que serve o colaborador. Por isso que a gente conseguiu aí equilibrar esse número de colaboradores no programa. Ainda em 2021, ainda colocamos aí alguns docentes. Mas está 2022. Vamos ainda sentar para ver, né? Como é que está? Sim. Mas 2023, ela entrará como colaboradora. Então, assim, não impacta nos nossos indicadores. Infelizmente, porque ela tem até uma boa profissão. Mas é uma forma de incentivo dessa internacionalização, né? Da gente poder colocar um contato maior com os alunos com esses professores estrangeiros. Mas a gente tem limite, né? De 30% dos colaboradores. Então, pode colocar também. Muitos, como a gente está com nenhum nome, também, aí achei bom aceitar, então, a professora. E o parecer do professor Evandro está aqui. Ah, esse aqui é o pedido, né? Tem, o parecer está lá. O parecer está lá, apavorável. Apavorável, ótimo. Então, pronto. Se alguém tiver alguma pergunta, está aprovado. Não temos nenhum processo seletivo, nenhuma prorrogação. Tem que ver com o Tiago Então, se a gente ainda está nesse prazo, ainda pode aparecer alguma prorrogação com o vídeo ou já acabou o período? Eu não sei, porque o senhor vai perguntar para ele. A gente pode até tirar isso da pauta, né? Tá bom. Porque não sei mais se a gente pode aceitar essas prorrogações. Tá, vou perguntar para ele. Então, vamos lá. Para o item das bolsas, são alguns pedidos de acúmulo e acompanhamento, né? O primeiro pedido de acúmulo é do aluno Ademar, Alves Guilarinho Sobrinho. Ele está fazendo... Titor de MBA. Não, né? Não. Deixa eu ver aqui o pedido dele. Peraí. Ele já tinha um pedido e agora ele está aumentando, se não me engano. Exerço atividades, tal. Ele é tutor de MBA, da Fundasse, e também orientador de TCC, da Fundasse e também da PSEG. Então, ele apresenta as contribuições e coloca, inclusive, o trecho lá da portaria da nossa deliberação, que só será permitido o acúmulo de até 12 horas, que é o que ele menciona aqui, 12 horas semanais. Então, esse é um pedido que é recorrente, né? Um momento, uma novidade aqui. Então, aprovado. Se não tiver nenhuma manifestação. E aí tem um relatório aqui de acompanhamento, né? Que a gente faz todo ano com os bolsistas, para manutenção ou não, né? Da bolsa. Deixa eu abrir aqui a avaliação. De quem mesmo? Da professora Simone. Da Simone com a bolsista Renata, né? Deixa eu abrir aqui. Bom, está ali, né? Então, ela colocou tudo muito bom. Ótimo. Diz que cumpriu as atividades e é favorável, né? A continuidade da bolsa. Muito bem. Então, está aprovado. Tem um outro também, né? Do Jorge. Não tem mais. Não tem. Eu pedi para tirar da pauta, até eu ia comentar agora, porque ele está sem bolsa já desde fevereiro. E por quê? Porque deu prazo de 48 meses. Então, ele não teria direito a ter uma nova extensão. Mestrado máximo são 24 meses. 24 mestrado, não. E doutorado em 48. Isso faz a nossa regra, quando nós instituímos a bolsa, entre aspas, vitalícia, o curso todo, sujeita, então, a terminar com 48 meses ou com 24. Mesmo se houvesse alguma prorrogação de Covid, na época, nós decidimos assim. Então, ele não teria, talvez não deveria nem ter sido empiado o orientador e se for no lado, né? Mas, como vai chegando, vão chegando os prazos, se a gente vai mandando, até chegou a mandar para a gente, um parecer favorável para a manutenção da bolsa, mas ela já foi até cancelada. Então, já deu o prazo. O aluno já foi avisado também. O aluno já foi avisado. Ô, Janaína, deixa eu aproveitar, então, sua ilusão nesse tema. Então, quer dizer, mesmo com os, né, pela Covid, aquelas, enfim, aquelas prorrogações, né, porque foram várias, as bolsas, não. 48 é o limite, 24 é o limite, acabou. Há mais ou menos dois anos, se eu não me engano, talvez três, estamos em 2023, né? Três anos. Logo no comecinho da pandemia, a CAP soltou uma deliberação que permitia postergar, eu acho que por seis meses, as bolsas. Mas nós deliberamos isso em CCP, não foi pensado no impacto dos novos bolsistas, e que a prorrogação era algo excepcional, que o aluno tinha que terminar dentro do prazo, né? Nós deliberamos por não seguir essa sugestão nenhuma de programa seguro também aqui da unidade. Então, sempre em contato com o engenho limite, a bolsa é cancelada, são amizades. Então, a gente não tem como, e até porque talvez, ela tenha um pouco já inspirado, no outro caso. Eu falo que ela me fez falar exatamente isso, ela teve a bolsa, renovou, ela deve estar, né? E aí, ela me acabou de escrever se o doutor começado, ela termina, ou poderia ir, porque tinha boa extensão do 3D. Então, não precisa descobrir, eu não sei. Se ela tiver, tem, sim. Se ela já tiver chegado nos 24, não. É isso que a gente precisa. É isso mesmo. Porque muita gente, que tinha a abogação por 20, sem ter certeza se precisaria ou não. Inclusive, alunos meus, que foram fazer em Pocâmbio, e aí o doutorado, você podia pedir dois anos. E no mestrado, um ano. Então, o doutorado de quatro foi para seis anos. Então, a gente avaliou que isso iria trazer prejuízo para os bons bolsistas, e aí, não aprovamos. Então, chegou o prazo, e acabou. As gêmeas aí, elas estão sem bolsa também, né? Chegou. Os 48 meses chegaram. Certo? Ok, obrigada. Deu algum pequeno, não. Não é que o negócio quando ela... Ela resolveu ir rápido, já teria... Já foi aqui. Verdade. Denise, você chegou a ver a nova conta? Isso não chegou pra mim. Não, foi assim, ó. Quando... Você tinha falado que tinha que mudar. Eu falei pra Érica, né? Aí, eu sei que a Érica falou que a gente poderia mudar. Mas ela falou pra mim que estava mudada. É, eu falei, eu não quero ter que mudar a banca revelia de professora. É mais fácil eles ligarem a bunda do que a gente quer. Quando eu vi a professora Luciana, eu entendi que ela seria considerada fora, né? Porque ela é externa, mas ela é... Ela não tem nada no formulário. É, então... Ela é maior do que pegar, ela não é de norma. Por isso que eu achei que estava certo, né? Mas agora você explicou que não pode. Bom, se eles voltarem aqui dizendo que a banca não foi alterada, a gente da CCP pode e deve alterar. Sim. E aí, infelizmente, vai ter que ser meio que a revelia. Ou a gente sobe a um membro que está como suplente. Aí a CCP indica? Sim. Ah, entendi. Janaina, só uma questão de ordem. No item anterior, no 1.8, você vai colocar em votação ou não precisa? O que que... Eu preciso me abster do 1.8.3. Para mim, eu já tinha feito lá, mas então, a gente faz a votação do 1.8.2, que é orientada a da Simone, com abstenção, então, da Simone. É? É isso. Isso, é uma abstenção. Ele era 1.8.3, por isso que eu falei, agora saiu, né? Exatamente. Exato, saiu. Então, está aprovado. Então, só está pendente essa banca aí do Carlos Paro. Enquanto isso, a gente pode ir no expediente, se vocês leram a ata, participaram da reunião, a gente pode já aprovar. Ela está aí nos documentos. Tá. Eu não recebi a ata, estou aqui até olhando aqui no meio. Ela está no link. Hã? Ela está no link. Ela está no drive. É o item 2.1, a ata do 1 e do 7, a R.O.A.C.C.T. Está no finalzinho. O link fica na pauta? No e-mail. Estava no e-mail, e eu enviei. No e-mail. E o link no drive? Todos os documentos estão lá. Sim, sim. Desculpa, Tati. Ah, preciso de autorização. Ah, é verdade. Eu esqueci de comentar. Olha, Simone, mas como você não estava na reunião, se você não viu, você pode se abster. Então, pronto. Me abster em melhor. Eu acho super estranho isso. de aprovar uma ata de autos que ele não participou. Exato. Que a gente está aprovando. Se a ata, não responde a reunião. Exato. Como eu não tenho, como é que eu vou saber isso? Enfim. Então, pronto. Me abstendo. Ah, eu estou falando isso. Estamos aqui enrolando. É, pois é. Por isso que eu também já ia ler agora. Deixa eu ver a foto. Essa aqui foi a primeira avança que eu tive que caiu de um piô. Ele tinha indicado a professora Lara. Sim, então está diferente dessa aqui. É, está diferente. Essa aqui já é atualizada. Não, mas, Thiago, qual que é a regra? A regra é a maioria dos membros externo ao PT Gal é pelo menos um membro externo. Ah, é pelo menos um? Pelo menos um membro externo ao outro. Ah, então está certo. Então, ela tirou uma... Se quiser reproduzir. E só no nome do aluno de Deus, o Carlos Eduardo. Eduardo Paz. Ah, é uma chave de atendimento. Não, não. Não, não. Se quiser achar um... O Carlos Eduardo. Chefe. Até ela veio um negócio que ia me levar. Não. Cadê? Sim, sim. Obrigada. Gente, então, foi um excesso meu aqui de preciosismo, né? Porque o que eu vi? Eu vi aqui, ó. USP, USP, USP. É, não é? Eu achei que iam ser pelo menos dois fora da USP. Então, eu quero falar, Fiori, para manter a conformidade com o regulamento, daí ele substituiu a professora Lara por Luiz Terno. Que já estava aqui. Que a professora Paula. Ah, não estava listada. É, não estava listada. Então, ele manteve todos os suplentes e aí ele trocou Lara por Luiz Terno. Realmente, você tem razão, professora. É, o livro, é, porque ela está lá, né, na universidade, mas o que eu quiser, é com o PT Gal, não é para considerar. Ah, não, na CERF. Esse é o errado. É. Também aqui, esse que tem a gente na parte. Não, esse é o CERF, professor. Esse é o atualizado, é ou com a professora externa, que é igual, esse aí é o correto, esse que eu imprimi. Bom, então, muito obrigada. Tá certo. Tá certo. Fiquei com medo. Não é verdade. Desculpa, minha. É verdade. É verdade. Bom, é ótimo. Então, é uma notícia até boa, porque é tão difícil chamar a gente de fora. Então, gente, essa regra é o 5. Eles têm que ser a maioria de fora do programa e pelo menos um de fora da USO. Então, está certo com essa configuração que eles apresentaram. Estão voltando lá no item 1.3.3, a banca está correta, eu vou ler a documentação dele, também está toda correta. Então, podemos aprovar a banca, o depósito do do Carlos. Bem? Então, está, perdão, aprovado. Voltando lá para o expediente, a ata foi aprovada com a abstenção da professora Simone. Comunicados, você não preparou nada, né? Eu coloquei o ofício para o pessoal. Aqui? Tá. Eu fiz os ofícios da Capes, abriu o primeiro, do Proex, que você tinha pedido. Mas é uma boa notícia. Ah, e cadê? O ofício? Ah, lá em cima. É, no 2.22. Eu coloquei os dois. Eu coloquei os dois ofícios. Certo. Então, eu comentei com a Belize e tem dois pontos que eu acho interessante eu comentar para serem divulgados, né? Se você já estiver assistindo aqui ou vocês com os pares, que nós finalmente recebemos o nosso Proex, que agora, assim, na verdade, é uma gestão muito nova aqui para a unidade. Primeira vez que a gente vai ter o Proex, que é uma verba específica para os programas 6 e 7. É uma verba que é maior do que o Proap. Inclusive, terminando aqui a reunião, eu vou ali falar com o Paulo, da pesquisa, que vai me ajudar a entender o que a gente tem que fazer aqui para solicitar que esse recurso já fique disponível, mas a gente já tem um valor que ele me passou por e-mail. Deixa eu ver aqui um minutinho que já está certo. Na verdade, ele não escreveu aqui, mas eu sei que é cerca de 80 mil que a gente recebeu. Então, a gente recebeu um valor superior do que recebemos no ano passado. Então, qual vai ser o próximo passo? Vou solicitar a liberação desse recurso. Acho que isso deve acontecer nas próximas semanas. Denise, a gente tem que ver qual foi o prazo dado para os professores lá do Proap. Eu acho que eu tenho agora de parço, né? Acho que ele abriu. Quem já abriu, tem que ter aberto. Então, são verbas diferentes. A gente vai ter que decidir que provavelmente na próxima CCP, como é que nós vamos fazer isso? que se a gente mantém esse saldo proato para os docentes usarem. Tem gente que já usou tudo, tem gente que não usou nada. Ou se a gente vai somar e redistribuir como a gente faz lá no CRAD, né? Chega todo mundo. Eu acho que seria melhor. Eu acho que seria melhor porque quem usa bastante, vamos lá. Quem não usa nada, vai ficar aquele dinheiro parado lá. A questão é, é preciso entender se a gente pode misturar essas ervas, se a gente vai ter que fazer controles separados, entendeu? Porque, pelo que o Paulo me falou, são fontes de recursos diferentes e talvez a gente tenha mais proates. Então, pode ser que a gente receba mais dinheiro do Proap e tenha esse proates. Então, talvez seja um saldo diferente, mas, de qualquer forma, a gente pode redistribuir o Proap e ter aí dois saldos de verbas. Três, né? Porque tem a verba LUT, a verba Proap e agora a verba Proex. Essa verba Proex também, ela é pra bolsas. E aí a gente tá num momento agora de reestruturação, né? Porque quando a gente, engraçado, é uma organização. Quando cresce, tem que redistribuir as tarefas. As nossas, todas as bolsas que os alunos têm são da Capes. Acho que com exceção de uma aí do CNPq. São da Capes. Elas são geridas lá por programas de demanda social, que quem faz a gestão é a medicina e o pessoal que só informa. Quando a gente virou na nota 6, imediatamente elas saíram de lá e entraram no sistema Proex. E eles deixaram de ter acesso. Então, aí tá essa coisa. O que que vai mexer? É a Denise. Você concordou? Não, eu tô só. Não, eu tô só. Eu tô só. Você fala, não, é assim que é. Eu tô falando que a Denise não faz que a gente tá assim, ó, de coleta. E nem começamos aí no 22, né? Então, eu tô nessa discussão de quem vai ficar. Talvez o mais lógico seja o pessoal do apoio à pesquisa, que já nos ajuda com o ProA. E que está me ajudando agora a entender como funciona o sistema ProEx, né? Então, eu tô nessa fase aí de reestruturação de funções, de responsabilidades, né? Então, essa verba, ela deve vir em breve pra gente, é uma boa notícia. Então, por exemplo, ah, quero planejar um congresso, alguma coisa. Ela vai funcionar do mesmo jeito que o ProA. Um cartão, que é uma forma bem mais prática pro docente, não prática pro coordenador que tem que ficar indo lá pagar as contas, no banco, né? Mas essa é uma outra discussão que eu tô tendo com a Silvia, como presidente lá da CPG, pra gente também reestruturar isso. Porque nós temos aí o setor financeiro, de apoio e pesquisa, pessoas que já vão diariamente no banco fazer pagamentos e poderiam fazer isso por nós. A diretoria anterior foi o contrário e agora a gente vai falar como pra nova diretoria essa divisão de funções, né? Certo? Então, essa é uma boa notícia. E o outro comunicado é algo também novo, vou abrir aqui, que eu pedi pra Denise mandar pros docentes, alguém mandou alguma pergunta ou demonstrou algum interesse? Ah, do, desse daqui, da Angola, a professora Marina. A professora Marina, legal. Então, pra quem tá com poucos alunos, é uma forma interessante, né? Porque eu não consigo, eu tô até com uma a mais, mas agora as gêmeas vão defender e só vão me liberar. Até, professora, eu só não te passei porque ela fez uma pergunta que eu encaminhei pra lá. Ah, sim, pode falar. Então, assim que eles responderem, eu te passo. Porque a gente recebeu, agora, ontem, né? Esse dia, esse comunicado da Capes, ah, não, pra eles não é isso. É o negócio de anual. Ele tá logo embaixo. 2.23. Aqui não tá na ordem. É, ele tá, não sei porque também eles... Acho que tem que clicar em cima. Se você clicar em cima... Ah, ele tá aberto. É, tá aberto. É, tá aberto já. É que assim, eu coloquei o e-mail e tem o formulário que é pra mandar pra lá. Olha, eu não consigo, não tá aqui, não consigo achar, mas a Denise vai pôr ali pra vocês, porque eu lembro mais ou menos aí, o importante é o prazo, acho que é dia 11, né? Isso, dia 12 tem que enviar. Ah, eu pedi pra... Então, o que a gente vai ter que fazer? Esse é um convênio, não sei exatamente o que, eu queria abrir isso, eu não tenho aqui. É que vem só o e-mail, professora. Mas não tem esse 2.3 que você tá falando? Não, tá aí? Na pauta ele tá, professora, você entrou lá. Porque assim, eu copiei o e-mail na pauta e abri, e pus o link só, que é o formulário. Não tem assim, documento dele. Ah, sim. Eu copiei tudo na pauta. Isso, eu pus tudo na pauta. Isso, você pôs assim, chamada participação edital, agora, vou entrar. Isso, eu copiei o e-mail e pus. Chamada. Ah, mas isso já vai lá pra nosso preenchimento, não é o edital. Isso. Mas tudo bem, então foi aberto esse edital, uma cooperação de Brasil e Angola. Os angolanos, eles vão receber bolsa para vir estudar no Brasil. Então, eles estão fazendo, nesse primeiro momento, uma identificação de interesse, quantas bolsas vão ser demandadas. E aí, então, a gente fez essa consulta dos professores. As áreas de legislação aqui, não é um... tecnologias. da minha parte, eu não tenho nem vaga e nem tenho trabalhos relacionados diretamente, né? Então, eu não haveria, eu não vou abrir vaga pra mim. Mas, os docentes que tiverem interesse, até o dia 11, manifestem, olhem, você tem que olhar, de visita. Às vezes a pessoa fala, quero duas vagas, mas ela tem só uma possibilidade. Porque é dentro daquela... Ver quantas vagas ele tem, considerando oito. Gente. E aí, a gente manda lá pra sua leitoria e vamos ver, né? se vamos conseguir esses alunos estrangeiros. Ia ser muito interessante. Vamos voltar aqui. Alunos ficariam aqui, na fé? Acredito que sim. Vocês lembram, Simônia, há muito tempo atrás, como é que chamava aquele programa? PEC-PG. Lembra? Sim. Tinha o PEC-G. Não, o PEC-PG. E a gente recebeu vários alunos da África. Sim. Mas era de Moçambique. Era de Moçambique. Era de Moçambique. Excelente. Era uma professora de alguns, muito dedicada, né? E pra ele, é uma oportunidade incrível vir pra cá com os recursos todos pagos, né? Você fez as todas pagas. Eu vou fazer, né? Uma olhada lá no edital que foi mandado, tem tempo ainda, esses cinco dias. É só mandar, porque a gente tem que mandar uma cópia de projeto. É só, não tem que fazer um projeto novo. Ah, foi isso que ela perguntou. Isso, não tem já os projetos cadastrados. É só olhar o aluno lá. Que projeto que eu tenho cadastrado? Esse? Então, o aluno entraria nesse projeto aqui, tá? É simples. Eu lembro que eu li, é um projeto de dissertação, é um projeto de pesquisa, né? É um projeto de pesquisa geral em que o aluno pode entrar como, com o seu projeto de mestrado ou doutorado. Exato. Todos os docentes aqui do programa têm projetos cadastrados. São os que estão lá, são os que tomam coleta no suburbido. É só porque, fica, eu perguntei qual projeto, porque tem um docente que tem cinco projetos. Então, a gente tem que encaminhar um. É isso. Quem tem um projeto só, né? Manda aquele um, não tem problema. Então, é isso. O prazo tá chegando. E aí, a gente tem um dia, ou menos, pra poder conferir, né? Isso. O prazo da gente de mandar. Não tem vaga. Ou não manda o projeto. Sim. A gente precisa de um tempo pra conferir. E o último item, ah, a gente teve que passar da suplementar, né? É só um de hoje. Só faltam agora as verbas. vão passar, então, as verbas. As verbas, tá. Mas elas não estão ali, né? Estão. Estão no drive. Então, aqui, ó. Eu vou abrir o ProAP primeiro. ProAP. Esse é o áudio. Isso. Tá atualizado isso aí? Não, professora. Eu só não atualizei aqueles que o Paulo ainda não fez o pagamento. Tá faltando só da Luciana Cesarino. Ele ainda não me passou. Eu falei o Alexandre Salgado semana passada também. O Salgado. Acho que eu já fiz o dele aqui, sim. Não, eu já fiz. O dele eu já fiz. Ah, o Sorte, né? Isso, eu já fiz. Tá bom. Então, tá vendo que tem gente, quando a gente olha lá no saldo, olha lá, o André Costa não usou, o Gessiane não usou, o Tava não usou. Eu não usei, mas eu tô esperando o comprovante do Congresso. Isso é do ano passado. Esse é o do ano passado que eles disseram que o prazo pra uso é fim de abril. 30 de abril. Pode ser e é provável que eles provoquem. Se eles provoquem um ano, tem problema. Mas aí a gente tem que decidir na CCP se vai deixar esse saldo aí pra todo mundo ou se pega e redistribui, né? É isso que é. Mas, por enquanto, hoje não tem que decidir nada. Eu só tô mostrando porque a gente sempre mostra os saldos. Então, lembrando, tem essa verba do Proab e também tem a verba CUSP. É uma verba que ninguém lembra de usar. Onde é que ela tá aqui? Tá aqui, logo embaixo. Aqui, pega o seu. Por quê? Ela é mais chatinha pra usar. Era 1900 ou era 1500 esse ano? Ah, não, peraí. Desculpa, doutora. 1579. Tava com outra aba aberta. É a última aba. 1579 e 54. Sim. Essa é a verba do departamento? Não. Nossa, mas... É muito difícil a gestão financeira desse recurso. É, isso aí tá sendo gravado, né? Nós temos pouco dinheiro, mas, olha, dentre o pouco dinheiro que nós temos, essa verba aqui é uma verba que o PPG tem que vem das inscrições dos processos seletivos, né? E elas vão se acumulando e tal. Então, o que que acontece? No fim do ano, a gente soma e redistribui pro ano seguinte. Então, no ano passado, era 1900 por docente, não foi todo mundo que usou. E agora, esse ano, como teve menos inscritos, lembram, né? A gente teve o processo seletivo com menos participantes, a verba é menor. Então, deu 1500 pra cada um. Tá aqui. Então, pouquíssima gente usou. Eu já usei. Mandei o feed pra comprar o YouTube também. Por que que ela é menos usada? Porque, primeiro, porque as pessoas não sabem que ela existe. É. Não, mas a gente, toda reunião, a gente fala dessa verba e a Denise não tá mandando. mandou. Sim, mandou. Ela manda. Ela é regra USP pra USP. É porque vocês confundem achando que é verba do RAD, né? Essa verba é USP, Simona. Então, ela é mais chatinha pra comprar. A mesma regra, né? Que a gente usa lá do RAD. Quando a gente... Então, consegue. Consegue. Desculpa, Simona. Qual foi a dúvida? É a mesma regra. A regra USP. É a mesma regra que a gente tem do RAD. Isso. Se você não for mais prático, eu fiz isso no passado, você pode pedir pra essa verba se juntar à verba RAD. Ah, perfeito. Se você acha que vai ficar mais fácil pra controlar, eu vou comprar uma passagem aérea, eu vou pedir pra usar a verba RAD, aí você pede pra migrar. Porque como é a mesma fonte, que é a USP, dá pra fazer isso internamente. O PROAP, não. O PROAP é uma coisa, verba USP é outra. Mas essa verba USP é igual a verba RAD. Então, a gente... Na pós, a gente tem essa, USP, deu 1.500 esse ano. Temos o PROAP, que quase ninguém tem verba mais, mas dá pra chegar, vai ter o PROEX, né? E aí, no RAD, a gente tem aqueles 10 mil esse ano. Bom, então é isso. A parte dos comunicados. Naquela planilha de controle financeiro lá, que a Luciana tem, essa verba de 1.500 já está ou não? A gente tem que pedir pra Luciana colocar lá. Porque toda vez que eu vou comprar, eu vou fazer alguma coisa, eu vejo com a Lu, quanto eu tenho? Ela fala, você tem RAD? A Luciana está controlando o RAD só. Essa verba PPGAL, você pergunta pra Denise. Aí, se você achar que, ah, mas está confuso pra mim, ah, então migra, transfere o do PPGAL pra RAD. Aí a Luciana passa a controlar. Ah, é bom. Você fizerá. Você fizer aqui e passa pra lá. Eu fiz isso no local. Acho que vai ficar bem difícil administrar sim, porque a gente vai pedir outro não. Será que... Como que é? Quando um docente pede pra transferir por RAD, controlar, e outro não, não fica mais difícil gerir certo? É um problema. Mas é bem tranquilo. Nós fizemos pra você mesmo. É. O problema é quando começa a distribuir dinheiro. E aí que a gente estava com um problema lá no ProAbo. Ah, a professora foi viajar, pediu mil reais para cada um. Aí ela viajou e depois tinha que debitar esses cada um. Então, isso dá um trabalho nisso, não é tudo manual, né? Muito bem, gente. Então, nessa parte dos comunicados, aí tem só um itenzinho no qual você suplementar, mas acho que está redondo agora, né? A gente conversou com um aluno, com a orientadora, que é um aluno de mestrado, o André Gio. Ele está pedindo uma promulgação de 120 dias e não é lá da portaria de Covid. Como a Denise, eu perguntei se ele já tinha pedido extensão de prazo de Covid. Ele pediu, professora, naquela regra antiga. Mas só podia pedir uma vez? Isso, só que aí depois eu passei para a pós, eles não me responderam ainda. É, de plataforma? Diferente que, na verdade, essa aqui é uma regra à parte. É, não é de Covid. É uma regra de extensão de prazo do nosso regulamento, não tem a ver com o Covid. No nosso regulamento, a gente prevê promulgações de prazo em função de saúde, dificuldades de conecta de dados, que é o que ele apresenta aqui, na verdade, a parte de saúde. Então, ele faz o relato dele. Não sei se vocês têm acesso a essa pauta atualizada, acho que sim, né? Sim. Que tem aí o relato que ele faz, que ele mesmo teve a Covid, ficou internado, ele se mudou na cidade, ele ficou cuidando, enfim, né? Das crianças, gente. E isso acarretou o mesmo atraso. E ele fala também que ele já começou a coleta, mas ele tem receio, né? De terminar corretamente, então ele pede 120 dias. Não é o máximo que a gente pode dar, não me lembro o máximo, acho que é 180. Não me lembro. Está dentro aí da nossa regra. E o que eu pedi foi para ele cumprimentar essa solicitação dele com alguma documentação comprobatória. E ele mandou várias coisas. Ele mandou um comprovante de internação, documento médico, documento que comprova que ele residiu fora e agora voltou. Então, esses documentos a Denise colocou no tarde, né? Então, assim, da minha parte da comprobação, eu entendo que está adequado o pedido e eu sou favorável. Não sei se vocês querem algum esclarecimento. Ele fez banca da qualificação. Ah, sim, ele já qualificou. E ele está na reta final do trabalho. Fala aqui de algumas questões psicológicas que ele empreendou. E agora, então... Minha dúvida, ele está aceito, enfim. Bom, então, eu não entendi que eu mandarei a documentação, não necessariamente pela CCP, porque a gente é uma comissão pequena, que começa os planos, mas isso vai ser que ele vai para a PRPG, né? Então, a hora de chegar o pedido lá... É bom, é completo, vai o processo completo. Foi bom, está tudo documentado, fim. Então, esse é o último item que está aprovado, o pedido do aluno. E eu abro a palavra, então, para vocês. Excelente. Eu queria te perguntar sobre o que a gente conversou na reunião passada, do prêmio publicado. Ah, lembra? Teve alguma... Lógico, eu vou achando. Deu problema? Não, eu vou estar gravando aí. Não deu problema, não. Mas eu imaginei que ia ter resistência e uma dificuldade de a gente chegar a um bom senso. Acho que a Simone estava no CRAD, né? Nessa reunião. Então, eu apresentei o que nós discutimos aqui. E aí, há sempre aquela discussão, mas será que a gente mede a qualidade pela publicação? Será que a gente não mede isso também com impacto social? Ou com alguma outra coisa? Aí falaram de trabalhos de extensão, daí falaram... Então, muita gente falou. O que eu deixei claro é que era uma proposta e que, em cima dessa minha proposta inicial, eles poderiam fazer sugestões ao longo desse mês para que, na próxima reunião, que é a semana que vem, a gente votar o pedido. Então, eu deixei claro ali que a gente não estava votando. Mas, assim, eu sinto uma grande resistência. Inclusive, falaram que o nosso programa é um programa agora rico, porque tem proex, nem chegou o dinheiro ainda, não sabemos como vai poder ser usado. Mas, aí, essa resistência, na verdade, ela tem uma proposta que é de previar, não a publicação, mas outros trabalhos que são feitos pelos professores. É isso? Não, a proposta... Porque a ideia era do prêmio de publicação, né? Mas se o pessoal está falando sobre... É, o que tem acontecido? Com extensão, então, quer dizer que a prevenção pode ser usada por... Tem receio de gastar o dinheiro todo do departamento porque nós somos produtivos. Esse é um problema bom, né? Mas, então, se chegou também no consenso de qual seria o Joga-CR mínimo, né? Eu acho que vai acabar sendo o Joga-CR mesmo. Até a gente teve uma reunião com o coordenador de ACAPES na semana passada, que veio aqui para um evento da contabilidade e estava junto. E você veio lá. Discussão. Até que chegou no final, eu falei para o João, ele falou que você queria ouvir, mas ele também falou que eu queria ouvir. Então, assim, vai ser discutido novamente com tarde. Eu acho que vai ter uma resistência, mas não tem que ir para o voto. Eu... A primeira questão a ser votada é vai ter ou não vai ter um plano de publicação? Em se votando sim, aí a gente discute os critérios. Mas não foi tão simples assim, né? Porque tem gente que, por exemplo, sugerirá, então, vai ver se faz um plano de publicação, pegue o dinheiro e distribui para todo mundo. E aí, alguém que publica e não publica também, mas que faz bastante extensão, vai ter também acesso a você, né? Então, no fim, não decide o mais. É isso. Então, Simone, se prepara aí, se você estiver no próximo Prat, e teremos, acho que a Silvia vai, né? No próximo. E aí a gente vai tentar, enfim, né? Agora, a gente com outras verbas, né? Se por acaso isso daí não for para frente, a gente vai ter acesso a essas outras verbas aí. Eu achei que a resistência foi ainda maior do que o que eu costumava ver, eu achei, do Crade. A resistência sempre vem de que nunca vai ganhar esse pleno. É isso. Então, eu achei que até tem gente que eventualmente publica também meio contrário. Eu achei curiosa a discussão ali. Então, eu sinceramente senti que vai ser bem difícil a gente ter essa... Por isso que a minha sugestão é, primeira coisa, é botar. Você vai ter prêmio ou não vai ter prêmio? Porque senão a gente vai ficar três horas discutindo lá. Exatamente. E não vai ser do plano. Como nós ficamos. Foi um item que uma hora, uma hora para falar de prêmio. Ah, mas o que é qualidade? Mas será que joga certo? Ah, mas o que é importante hoje? Não é isso, a capa está mudando. Não, é importante sim, programa sim, com excelência, né? Então, fica essa discussão. Então, a primeira coisa é, se os conselheiros, se a maioria for favorável ao prêmio, então a opinião individual ali é inelevante. Aí a gente passa a discutir como vai dar esse prêmio. Porque fica todo mundo falando e não sai do lugar. Então, se logo a gente souber se vai ver ou não, se for não, aí vai para frente também. Não vai ficar três horas discutindo. Uma coisa, né? Tem, de repente, a gente passa a discutir aqui. Se a gente pode continuar uma parte do ProEx para isso. Mas é difícil, né? Porque, poxa vida, né? A gente está sempre, né? Pinchando ali, descobre o pé, puja lá. Já é um filtro grande para estar aqui, né? Exato, né? E assim, a última reunião lá no Conselho, mostrou que tinha um salvo muito superior ao que a gente tem aqui, né? Tinha um 4%. A gente vai ter 80% para fazer pesquisa. Não é para, né? É dinheiro que você vai pagar, ajudar o aluno a fazer coleta, participar de um congresso. Não é prêmio, né? É execução. Bom, então, alguém mais gostaria de falar, perguntar? A primeira palavra. Bom, então, com isso eu encerro a nossa reunião. Agradeço a participação de todos e boa Páscoa para todos, né? Que sejam muito felizes e cheios de chocolate. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo, Janay. Beijo, gente. Fechado. Já parou de ir. Vou parar. Não, para aí. A gravação. Tem que ir lá, mas... Olha só, tem que... Não, aperta a bolinha vermelha, hein? É, então. Agora que eu descobri... Tchau, gente. Obrigado.